Olá, estamos na cidade do México, mais precisamente em frente ao Palácio do Governo, onde na próxima terça-feira a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o presidente Henrique Penha Neto para uma série de compromissos. Entre esses compromissos está a assinatura de acordos de cooperação entre os dois países. O México, que é a segunda maior economia da América Latina, e também tem a segunda maior população da região, ficando atrás apenas do Brasil. Nós estamos aqui na Plaza de la Constitución, onde acontece nesta semana um encontro de culturas amigas do México. Há estandes de vários países, países da África, países da América, da Europa e claro também há o estande do Brasil, o Brasil representado como um povo amigo, uma cultura amiga do México, do povo mexicano. Vamos tentar chegar um pouco mais próximos da tenda do Brasil para ver o que eles estão exibindo lá e o que causa tanta curiosidade dos mexicanos em relação ao Brasil e à cultura brasileira. A cidade do México é uma das cidades mais populosas do mundo, vivem aqui cerca de 8 milhões de pessoas. O México, que é um dos maiores investidores, é um dos grandes investidores no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais recebe investimentos mexicanos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. São cerca de 23 bilhões de dólares em áreas como alimentação, bebidas e telecomunicações. Aqui na barraca do Brasil a gente pode ver que há alimentação típica, vamos dar um close aqui na coxinha, no risole. São produtos que fazem sucesso aqui entre os mexicanos. Os brasileiros ali, dá um tchau para o Brasil? Eles não estão... Brasil? Não são brasileiros? Ah, são mexicanos aqui comercializando e vendendo e divulgando um pouco da nossa cultura. Há brasileiros aqui também distribuindo informações. Brasileiros, manda um alô para o Brasil. Olá, Brasil! Nós continuamos a nossa programação a acompanhar a visita da presidenta Dilma Rousseff ao México e você também pode continuar acompanhando pela TV NBR e pelas nossas redes sociais. Da cidade do México, Luana Karen. Obrigada. Obrigada.